Olá, minhas amigas e meus amigos, eu vou cantar o hino 478, Cedo retorna o Senhor. Cedo venha a fim de premiar os santos seus, Jesus Cristo nosso Salvador, recompensa para os justos haverá no céu, reino de glória e amor. Cedo retorna o Senhor e traz o eterno galardão, bem-aventurado quem o serve com amor e com sincero coração. Mocidades, vamos todos nós purificar, atendendo a Cristo, o bom pastor. Ele quer a todos os seus santos coroar, com vida eterna e esprendor. Cedo retorna o Senhor e traz o eterno galardão, bem-aventurado quem o serve com amor e com sincero coração. Consagrados poderemos os fiéis dizer, ora vem Jesus, bom Redentor. Dele sempre recebemos força e poder para servi-lo com fervor. Cedo retorna o Senhor e traz o eterno galardão, bem-aventurado quem o serve com amor e com sincero coração. Deus seja eternamente louvado. Amém.